Hoje eu vou te dominar Hoje eu vou te dominar Então se liga, stop, senta e obedece Porque hoje eu tô mandando, eu tô mandando Olha mas não toque, só vai se mexer quando ouvir o meu comando O meu comando Ela curte algema, gosta de chicote, quer mandar na brincadeira De pode e não pode, então muito prazer Sou Merlot o seu brinquedo, vem dominar tricks e me faz de prisioneiro Então aceita, vou te algemando Algema vai, quando eu começar, tu vai acabar gostando Então aceita, vou te algemando Algema que eu gosto O chicote vai cantar, hoje eu vou te dominar Hoje eu vou te dominar Então se liga, stop, senta e obedece Porque hoje eu tô mandando, eu tô mandando Olha mas não toque, só vai se mexer quando ouvir o meu comando E o que que é isso? Ela curte algema, gosta de chicote Quer mandar na brincadeira, de pode e não pode, então muito prazer Eu sou Merlot o seu brinquedo, vem dominar tricks e me faz de prisioneiro Então aceita, vou te algemando Algema vai, quando eu começar, tu vai acabar gostando Então aceita, vou te algemando Algema que eu gosto O chicote vai cantar E hoje eu vou te dominar Quero ver, quero ver, quero ver, hein Quero ver, quero ver, quero ver, hein Quero ver, quero ver, hoje eu vou te dominar Quero ver, quero ver, quero ver, hein Quero ver, quero ver, quero ver, hein Quero ver, quero ver, hoje eu vou te dominar Quero ver, hein